Olá, curso de administração da faculdade SMG. Eu sou o professor Alex Caparelli e hoje nós vamos para a nossa aula 4 de gestão mercadológica. A gente viu bastante assunto já nessas três últimas aulas. Inclusive eu comecei a falar da evolução do marketing para vocês na última aula. Falamos bastante coisa aqui da evolução dos 4Ps, que a gente trabalhou produto, preço, promoção e praça. A gente falou dos 4Ps aos 4Cs, que é a evolução também já para o marketing 2.0. A gente falou dessa visão evolutiva também de produto que passa a ser pessoas, de preço por planejamento, do ponto de venda para permissão e da promoção para programação. Algumas variáveis também importantes, que são as variáveis internas e externas, que a gente pode tratar como microambiente e macroambiente. marketing. Depois eu trouxe alguns termos aqui para vocês a respeito do marketing para o século 21, inclusive tratando bastante de Philip Kotler. Falamos do marketing neandertal, da comunicação do marketing digital. E o novo mix de marketing, falando dos 7, segundo os autores que eu trouxe para vocês aqui, além de falar também de umas dicas aí do McKenna, aquelas 5 dicas lá da substrutura digital, que muda tudo, que a fidelidade à marca desaparece, que redefine-se também o conceito de imagem, o cliente torna seu próprio marqueteiro e o marketing será sempre centrado na tecnologia da informação. Já para hoje nós vamos ter a parte 2, já vou trazer um material também diferente desse que a gente trabalhou naquela aula número 3. E hoje eu vou fazer uma abordagem do marketing contemporâneo, umas coisas, algumas novidades aí também, né? Vou falar dos 4 Vs dentro dessa evolução. Vou falar do marketing 1.0, o 2.0, o 3 e o 4.0, né? O chamado marketing holístico, tá bom? Então tem uma porção de coisas aqui que a gente vai ver e também rever em pequenas proporções aqui, para a gente poder entender como que esse marketing evoluiu durante todo esse tempo que a gente passou, certo? Então vamos iniciando aqui, deixa eu mostrar essa capa para vocês aqui, que ela está bem bonitona hoje, ela está bem azuzona. Dá uma olhadinha na nossa capa aí. Olha só que bacana, né? Hoje nós vamos trabalhar aqui a evolução do marketing, o marketing contemporâneo na parte 2, nossa disciplina de gestão mercadológica, períodos 1º, 4º, 5º e 6º, né? Então a gente vai ver alguma coisa da evolução do marketing aqui, beleza? Olha, já passando para outra tela, aí eu já começo falando aqui dos 4 Ps aos 4 Vs do marketing, a evolução. E isso são teses criadas aí por autores, certo? Que nos mostra, nos condiciona a outras teses elaboradas. Há muito pouco tempo atrás, quando se estudava os conceitos mercadológicos de marketing, os 4 Ps, produto, promoção, preço e praça, sempre foi uma das primeiras teorias abordadas chamadas de composto ou mix de marketing. E esses conceitos formam um conjunto de variáveis que influenciam a maneira com que os consumidores respondem ao mercado. Mas esse composto, formulado pela primeira vez em 1960 por Jeremy McCarty, que durante anos orientou as estratégias de administração e marketing nas maiores empresas do mundo, hoje já não é mais o mesmo e constantes adaptações se tornaram comuns. Atualmente, apesar do desconhecimento da maioria que levam em conta apenas os 4 Ps, o composto foi acrescido de mais dois integrantes, os 4 Cs e os 4 As. Então nós vamos falar resumidamente sobre cada um deles e também das suas principais diferenças, tá? As principais diferenças sobre eles, né? Pode dar uma olhadinha aqui. Na aula passada eu já fiz uma abordagem lá, falando sobre o Jeremy McCarty, né? Falei que não foi ele que criou, mas foi ele que destacou os 4 Ps, o Mix Marketing. Foi ele que colocou no seu livro Basic Marketing, que foi lançado lá em 1960, essas ferramentas mercadológicas, e dessa forma está aí até hoje. Bom, vieram outras teses, outros estudos aqui, a gente leva muito em consideração porque é relevante, mas não é substituível, ou melhor, não substitui as ferramentas básicas do Marketing, que são os 4 Ps. Os 4 Vs veio pra quê? Veio pra ajudar a entender. Os 4 Cs também, porque com os 4 Cs a gente entende a visão do consumidor, daquilo que mostra os 4 Ps na visão da empresa, do empresário. Depois vem os 4 As, que também é uma outra visão, que também vem pra auxiliar no entendimento dos 4 Ps. Depois, quando vem a criação de mais Ps por aí, eu sempre digo, sempre repito pra vocês, espremeu tudo, vira 4. Espremeu tudo, vira 4. É assim que funciona o Mix de Marketing. Aí você diz assim, Ah, mas aqueles 7 Ps lá que o Kotler trata no livro dele lá, aqueles 7 Ps do serviço, que tem processos, que tem pessoas, aquilo lá não... Olha, se espremeu e vira 4. Mas ele quis, né, colocando o Física, o Evidence, os processos e as pessoas, separadamente, pra poder tratar separado, uma vez que ele trabalha no intangível. Certo? Mas se espremeu e vira 4. Sempre vou tratar assim, até que me provem ao contrário, né. O dia que alguém me provar, não, você tá errado, só com os 4 Ps. Não funcionam. Então, vamos mudar isso aqui. Aí, tudo bem, eu posso até aceitar. Até agora, eu ainda não aceitei, pelo fato de ter o conhecimento da amplitude de cada P, desse aí que a gente trabalha dentro do Marketing. Tá certo? Então, seguindo aqui, vamos ver cada uma delas, pra gente poder entender mais e melhor. Olha na tela. Evolução do Marketing O conceito de Marketing busca compreender o comportamento do consumidor para propor novas ideias e soluções para o mercado. A ideia é mostrar para as empresas onde elas podem inserir seus produtos, vislumbrando aumentar seus dividendos. Podemos dizer que essa é uma definição clássica do que seria o Marketing. Porém, o que é observado atualmente, é que esse segmento passa por transformações, conforme a dinâmica das mudanças de comportamento da sociedade. Nesse contexto, essas fases do Marketing estão ligadas a três revoluções. Revolução Industrial, Revolução Tecnológica, Revolução da Informação. Cada uma teve impacto direto no trabalho dos mercadólogos. Então, a fonte ali é essa aí, ethoscomunica.com, Revolução do Marketing, acessado em 7 de 8 de 2020. Fala da evolução desse Marketing e a gente está tratando aqui de um material e tem que trazer para vocês a fonte, tá? Então, dá uma olhadinha rapidinho aqui e eu já vou passar para outra tela. Olha, a gente tem uma evolução constante e eu não posso tratar da evolução só no marketing. Eu devo tratar também da administração, da economia, da contabilidade, da engenharia principalmente, que é a mãe da administração, né? Então, quando a gente fala da definição clássica, que seria o marketing, e como que ela é observada atualmente dentro do segmento, então, a gente vai perceber que ela passa, que ela passou por transformações. Então, conforme essa dinâmica do comportamento, da mudança de comportamento da sociedade, né? Aí existe três revoluções que estão muito ligadas a essas fases do marketing aí. A primeira que ocorreu foi a Revolução Industrial. A Revolução Industrial que transformou a indústria, que transformou tecnologias, que transformou muitas coisas dentro do nosso contexto da engenharia e da administração. Depois, a Revolução Tecnológica, né? Que já é, vamos dizer assim, produto ou subproduto, né? Da Revolução Industrial. E a Revolução da Informação, que é a que nós estamos vivendo nesse novo milênio. Nós entramos na Era da Informação a partir de quando? A partir do ano 2001, quando começa o novo século. Até o ano 2000, a gente viveu uma fase. A gente viveu uma época, né? E a partir do novo século, do novo milênio, a gente passou a viver a Revolução da Informação, então. A Era da Informação. Tem gente que gosta de falar a Era da Tecnologia, a Era da Comunicação, mas estamos aí na Era da Informação, na Revolução da Informação. E cada uma delas teve um impacto direto no trabalho de todo mundo, principalmente de nós da Mercadologia, certo? Vamos lá, vamos continuando, então. Vamos ver o Marketing 1.0. Esse material aqui, bem interessante. Coloquei a fonte ali, tem fonte do Kotler também. Isso vai nos auxiliar. Dá uma olhadinha na tela aí, ó. Marketing 1.0. O estágio criado e analisado por Philip Kotler mostra que as empresas estavam focadas na produção e no seu portfólio. Não havia uma contundente preocupação com a construção de marca, segmentação de mercado e de personalização. Um dos fatores para esse comportamento é que nesta época não existia muita concorrência e eram poucos os produtos disponíveis no mercado. E o consumidor ainda era ingênuo com relação à estratégia de publicidade. Nesse contexto, a estratégia era massificar a divulgação de alguns meios de comunicação como TV e rádio, com o intuito de aumentar a exposição. Então, aqui do lado, aqui nessa tela azulzinha, a gente tem uma demonstração aqui, tá? Em espanhol, mas eu posso falar para vocês. O Marketing 1.0, ele é centrado no produto. Então, o objetivo é vender produto, é fazer com que... o que fez a Revolução Industrial e a interação com os consumidores, né? Consumidores em massas com necessidades físicas. E também a percepção do mercado que ele chama, neste caso, de funcional. Olha só, pessoal. Quando ele fala dessa evolução, desses fatores de concorrência, né? Que a gente tinha uma concorrência diferente, menor, menos de guerrilha e também o consumidor menos informado. Por quê? A gente vinha da ideia do Marketing 1.0, que é o pós-revolução, o pós-revolução industrial, e dentro dessa ideia, a gente não tinha também a era da informação ainda. Então, se massificava em TV e jornais. Era o que podia chegar até ao consumidor as informações. A gente tinha poucos meios. Com o aumento da concorrência, com a melhoria da tecnologia, a tecnologia, tudo foi se diferenciando. A tecnologia da informação cresceu e evoluiu muito. E hoje a gente tem muitos outros meios para fazer essa comunicação com o cliente, com o consumidor, né? Principalmente o Marketing Digital, que hoje a gente está vendo aí, né? Nessa época de pandemia, toda essa revolução que ocorreu em relação ao recebimento e discernimento de informações, né? Então, a gente não tem jeito. Vamos para o Marketing Holístico, para o Marketing 4.0, porque não temos condições mais de tratar daquele Marketing tradicional 1.0, né? Então, tudo é evolução nesse sentido. Seguindo, o próximo aqui eu já falo do 2.0, olha. Tem também aqui nessa tela essa figura azul aqui, que fala do Marketing 2.0. O primeiro é centrado no produto e o segundo é centrado no consumidor, tá? Tem o teu objetivo, que é conhecer os consumidores, fazer com que as tecnologias da informação, a gente já tem aqui um pouco de tecnologia da informação, a interação com esses consumidores, né? E a percepção do mercado. O consumidor, ele está mais inteligente com a mente e com o coração, né? Então, ele é mais funcional, emocional, espiritual e tem as relações do Marketing direto, do Marketing 1 a 1, que já começa a aparecer de forma bem evidente aqui, certo? Então, o Marketing 2.0, nesse cenário, é possível perceber que um amadurecimento das empresas no que diz respeito a uma predisposição para compreender as necessidades dos consumidores. As companhias começam a entender que sanar as dores dos clientes gera mais demanda para os negócios, ampliando a possibilidade de aumentar a receita. Em contrapartida, as pessoas começam a ficar com o senso crítico mais aguçado, exigem mais dos seus empreendedores, o que faz com que os setores produtivos passem a rever suas estratégias. É assim que surge a segmentação de mercado, com o objetivo de delimitar trabalhos com interesses comuns, né? A partir desse filtro, a proposta era entender seus anseios e propor as soluções personalizadas. Olha aí, personalizada, falando do Marketing 1 a 1 aí, né? Pode dar uma olhadinha para o tio aqui, que eu vou falar uma coisinha a respeito aqui, ó. Olha só, sobre o Marketing 2.0. Aqui a gente saiu do 1.0 e começamos agora a ter uma visão um pouco mais ampla. E aí a gente começa a utilizar algumas tecnologias para poder fazer isso. Se você colocar, por exemplo, os cartazes, os banners, os flyers que existiam há dois séculos, eu vou dizer assim, lá para o ano de 1890, por aí, né? Se você quiser colocar na época da Revolução Industrial, era tudo feito à mão, era tudo impresso por máquinas, né? Que não tinham nem cores. E logo já veio as tipografias, né? As gráficas, e começaram já a desenvolver tecnologicamente meios de comunicação melhor, mais bonito, em grande quantidade, né? Além do aumento da concorrência e também do aumento das tecnologias e desses processos de informações, os clientes, por receberem tantas informações, o público em geral, por receber tantas informações, ele começa a ficar mais esperto no mercado. Ele começa a visualizar, ele começa a perceber que aqueles que estão enganando no mercado, que estão fazendo focatruas, eles já começam a ser percebidos e colocados de lado. Então, esse consumidor, ele começa a ficar mais exigente. Por quê? Porque ele pode, por meio da comunicação, julgar tais ações das empresas, bem como ele pode também escolher produtos que estão aí no mercado e fazer suas comparações. Fazendo essas comparações, ele vai se tornar logicamente mais exigente. Ele vai dizer, olha, isso é melhor, aquilo é pior, esse dura mais, esse dura menos, entendeu? E aí ele vai ficar bem mais esperto em relação a esse mercado. Aí a gente vem, a partir dessa percepção do 2.0 para o marketing 3.0. Que aí a gente já tem uma coisa centrada. Além do produto, porque o primeiro que a gente tem, ele é centrado no produto, o marketing 1.0. E o 2.0 é centrado no consumidor. O terceiro já é centrado nos valores, tanto da empresa quanto dos consumidores. Dá uma olhada na tela para você ver. Olha lá, o marketing 3.0 ele é centrado onde? Nos valores. Ele está em espanhol aqui, que eu trouxe de um material espanhol, tá, pessoal? Mas eu traduzo aqui. O objetivo é fazer desse mundo um mundo melhor. Nasce com o quê? Com a nova tecnologia. E a sua interação, ser humano integral, com mente, coração e espírito. E a percepção do mercado também é funcional, emocional e espiritual. E a colaboração entre muitos, entre muitas pessoas. Porque lá no marketing 2.0 a gente já começa a ter interação do marketing one to one, do marketing direto. E aqui no 3.0 já é com o nascimento da internet. Veja, no marketing 3.0 a internet surge como um grande protagonista de uma grande transformação digital. As pessoas ganham o poder de voz em sites, blogs e redes sociais. Mudando a hierarquia de consumo do mundo. Nesse formato é o público que edita as regras do jogo. Não faz sentido apenas segmentar o público-alvo. As pessoas começam a ser tratadas como seres humanos e se tornam únicos. Tornam-se necessária a adaptação de estratégias para cada pessoa. Respeitando suas particularidades e desejos visando atender as suas necessidades. Neste contexto, as companhias passam a humanizar seus discursos e abraçar causas sociais, ambientais, demonstrando preocupação com o desenvolvimento sustentável. pessoal, a ênfase aqui nesse momento são os valores. As empresas começaram a perceber que qualquer campanha, qualquer tratamento com os valores pessoais, valores da família, educação, ética, trazia benefícios porque as pessoas passavam a acreditar mais nos produtos e nas marcas. principalmente no desenvolvimento da marca, no fortalecimento da marca. Então, eles começaram a perceber isso aqui e começaram a aplicar. Aí que veio o Market 3.0, a evolução desse marketing e no sentido de não só de segmentar, ele não segmenta mercado, o mercado já foi segmentado lá atrás, mas ele busca aqui tornar necessária a adaptação das estratégias. Certo? Estratégia para quê? Para cada pessoa. Aí você respeita particularidades, desejos, necessidades. Claro que isso é para atender as necessidades que ocorre isso aí. e as empresas também perceberam uma outra coisa. Eles começaram a humanizar os discursos porque quando se trata de pessoas necessitadas, tanto física quanto econômica ou qualquer sentido desse aí, sentido humano mesmo, ele começa a ter um discurso mais humanizado e abraçar essas causas sociais, ambientais. Então, ele mostra uma preocupação com o desenvolvimento sustentável. As pessoas passam a ter uma visão de que aquela empresa é responsável. A gente conhece tantas empresas que possuem ONGs ou que patrocinam ONGs ou ainda que colocam alguns esforços econômicos do seu lucro para poder ajudar meio ambiente, para poder ajudar a casa que acorda escolhe pessoas, entre tantas outras que a gente vê por aí. O que tem hoje é a gente pedir. Isso aí, eu vou gravar uma aula dessa aqui, eu preciso interromper ela duas, três vezes porque alguém bateu palma ali ou para vender alguma coisa ou para pedir alguma coisa e o pessoal vem daquelas igrejas eu percorri uma avenida ontem aqui perto da antiga PUC e tinha 16 igrejas em mais ou menos umas cinco quadras e cada uma dessa igreja manda seus fiéis pedir para poder ajudar os próprios fiéis da igreja e outras casas. Então, vira uma loucura. A gente já tem um mercado de ONG que já é muito bem formado já administrativamente daqui uns dias nós vamos ter um mercado de fiéis que pedem para ajudar os outros. Não vejo maldade, não vejo nada de errado em ajudar as pessoas. Agora, enche o saco todo dia três, quatro igrejas pedindo na porta, né? O pessoal tem que ter um pouquinho também de noção das coisas aí, né? Eu sempre ajudo quando eu posso, mas eu não posso ajudar cada vez que passa aqui três, quatro vezes por dia, né? Porque o salário de professor também não vai me ajudar nessa aqui, né? Bom, seguindo. Aí vem um danadinho de um tal de Kotler. Olha ali na tela, ali, ó. E diz pra você assim. Seja bem-vindo ao Marketing 4.0 do digital, do tradicional ou digital. Coloquei até um livro ali do Marketing 4.0 do Kotler, tá? Pra que você possa pesquisar. inclusive a gente ter ele na nossa biblioteca. Marketing 4.0 Este é o momento que vivemos e está sendo chamado de economia digital. Vivemos em um cenário que a internet está presente em todos os momentos das nossas vidas. O grande desafio das empresas é compreender esse cenário hiperconectado e de uma mudança de visão para uma lógica mais horizontal e também inclusiva. O Kotler o trata como digital marketing ou se você quiser se você preferir marketing digital que é esse marketing holístico mais holístico né? O marketing mais abrangente mais neo-marketing. Olha, olha pessoal esse Philip Kotler ele é danadinho né? Ele inventa umas modas aí que tem tudo a ver. Por isso que eu sou fã dele por isso que o Kotler é o maior nome do marketing no mundo e dessa forma a gente tem que adotar as obras do cara mesmo porque eu já li muito já faz mais de 20 anos que eu trabalho com marketing eu leciono marketing e eu nunca vi uma bola fora do Kotler nunca vi ele publicar alguma coisa e você falar assim humm mas isso aí tá errado não mas eu já vi muitos autores brasileiros muitos autores argentinos europeus né? outros americanos a errarem feio em algumas teses aí tá? Então o marketing 4.0 é o que? É o marketing conectado é o marketing digital é do tradicional ao digital então ele vai abordar por isso que eu digo que ele é neo né? Ele aborda o 1, o 2 e o 3.0 e acrescenta nesses 3 aí o que? o digital aí ele se forma o que o Kotler trata como marketing digital dá uma olhadinha nas duas próximas telas aqui pra você entender como como ficou bonitinho ali dá uma olhadinha ó olha essa primeira tela aqui ó fala da evolução no marketing 1.0 2.0 3.0 aí nessa próxima aqui tem algumas informações a respeito olha pra você entender marketing 1.0 objetivo vender produtos mercado massa com necessidades tangíveis marketing desenvolvimento do produto era da manufatura o 2.0 já deu um salto o objetivo é satisfazer e reter consumidores mercado consumidores perto com mente e coração o marketing já é um marketing diferenciação e o consumidor faz pesquisas e compara novos concorrentes o 3.0 já tá vindo um carro quadrado ali ó objetivo melhor experiência mercado recomendação e colaboração marketing centrado nos valores marcas com mente coração espírito necessidade justiça social econômica e ambiental e o 4.0 o 4.0 ele mostra o objetivo valor voltado para a informação o mercado é a colaboração e de personalização e o marketing é de conexões humanas por isso que ele é digital marcas com mente coração espírito e lealdade e as necessidades de hiperconexão e omni channel que palavra bonita pode olhar rapidinho aqui eu expliquei pra vocês ali um pouquinho por trás vindo falando de cada uma delas eu coloquei essa última tela aqui só pra você poder ter uma ideia melhor mais focada mais resumida do que é aquilo ali você pode usar até depois pra você desenvolver sua atividade se você quiser não esqueçam da palavra-chave tem gente que tá me devendo tem gente que não tá assistindo aula e fazendo as atividades então pra encerrar essa primeira parte essa primeira meia hora deixa eu falar dos 4 P's aqui pra gente poder mostrar a evolução deles olha a próxima tela os 4 P's produto, preço, praça e promoção ele diz o seguinte o conceito apresentado por Macarty é o mais tradicional utilizado por profissionais de marketing refere-se aqui eu vou passar bem rapidinho isso aqui porque eu já fiz uma explicação em uma outra aula pra vocês e o pessoal que tá iniciando agora primeiro e quarto lá no próximo semestre vocês vão ver um pouco mais aprofundado esse material aí beleza vamos lá produto refere-se a variedade do produto qualidade características nome da marca design embalagem tamanho serviços garantias devoluções etc tudo que compõe o produto tá gente tamanho cor cheiro sabor qualquer coisa aí o preço é composto pelo preço básico descontos prazo de pagamento condições de crédito etc 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 ou seja é toda a política de preços tudo que envolve valores e prazos financiamentos parcelamentos preço de custo quanto custou quanto vai vender retorno sobre investimento retorno sobre patrimônio líquido tudo tudo tá envolvido ali no no p de preço pra você chegar ao preço de venda desse produto o outro é a praça ou ponto de venda né ou ponto de distribuição se você quiser então a praça diz respeito aos canais de distribuição localizações principalmente principalmente não também né distribuição física do estoque transporte armazenagem etc tá essa essa praça ou ponto de distribuição é o local onde você vai pôr seu produto onde você vai demonstrar ele onde você vai guardar onde você vai buscar onde você vai levar tudo isso aqui a gente leva em consideração na praça sua distribuição seu supply chain né sua seu armazenamento o seu transporte tudo que envolve isso aí né a logística tá aí dentro e a promoção que é a venda pessoal propaganda promoção de vendas publicidade relações públicas marketing direta uma lá direta telemarketing propaganda tudo pode olhar aqui ó tudo que você imaginar que tem na comunicação nos sistemas de informações ela está colocada na ferramenta promoção bom então isso é que são os quatro pês o tradicional aquilo que o macarty né apresentou para nós lá no no basic marketing de 1960 a foto desse senhor aí do lado aí é do macarty tá beleza bom encerramos essa primeira parte nossa primeira meia hora agora na segunda meia hora eu vou já vou fazer uma abordagem aqui das diferenciações e de outras teses que surgiram certo vamos lá para a segunda parte vamos falar dos quatro cês agora já sem perder muito tempo aqui que nós temos bastante material para essa aula de hoje segue quatro cês cliente conveniência comunicação e custo o conceito dos quatro cês criado por Robert Lothborn por volta de 1990 que tem como visão orientar o composto para o cliente diferente dos quatro pês onde o mercado é visto sob o ponto de vista da empresa é aquilo que eu falei para vocês em outra oportunidade enquanto nós temos os quatro pês que é a visão da empresa para o consumidor ao contrário a visão do consumidor para a empresa são os quatro cês então a diferenciação está aqui para o produto é consumidor consumidor necessidade e desejo daquilo que ele precisa preço preço é custo custo para quem? para o consumidor e praça é conveniência promoção é comunicação olha só rapidamente aqui lá no outro material ele não tratava os quatro cês exatamente como está aqui vocês podem perceber lá que era um outro ator tratando de uma outra forma de colocar colocando a mesma coisa só que com outras palavras aqui eu trouxe a abordagem de Robert Lothborn que em 1990 trouxe essa visão para orientar o composto para o cliente a gente já tinha orientação na empresa agora a orientação para o cliente ele dizia que a visão do produto que a empresa tem é o consumidor o consumidor busca o que? necessidades e desejos o preço é custo você nunca vê o cliente chegar numa determinada empresa e dizer assim qual é o preço de lista o preço de venda o preço de etiqueta desse produto ele diz quanto custa? ele não quer saber como foi composto o preço quanto foi gasto quanto foi investido que retorno teve qual é o lucro ele só pergunta quanto custa tem desconto é assim que ele fala depois a praça que para o consumidor é conveniência onde está mais fácil mais rápido ele exige que comprei eu quero receber hoje eu quero que venha bem embalado então tem uma porção de coisa aqui que envolve essa questão da conveniência quando você sai à noite com fome o lanche mais perto é melhor depois a promoção que na visão do consumidor é comunicação e como ele recebe essa informação essa comunicação tá bom dá uma olhada na próxima na próxima tela que eu até coloquei uma diferenciação ali olha lá esse do lado direito aqui é o que está no livro do Kotler os 4Ps os 4Cs produto consumidor preço custo praça conveniência promoção comunicação coloquei aqui porque na outra tela não não ia caber que eu já tinha colocado uma outra figura ali tá bom e agora eu vou falar dos 4As também uma outra evolução né que vem pra apoiar e pra ajudar os 4Ps é que são análise adaptação ativação e avaliação são 4As porque todos começam com a letra A inventaram mais uma moda aqui é o Raymar Richards então para que os 4As conceito criado pelo professor Raymar Richards tenha lugar eles precisam estar coordenados com as atividades de outras áreas funcionais da empresa e garantir os objetivos e as metas estabelecidas no planejamento de marketing né está estabelecidos ali porque na obra está assim eu não quis alterar se tem algum errinho de português aí a gente deixa como o autor publicou a adaptação visa ao ajuste das características e a oferta de produtos e serviços às forças vigentes no mercado para que o produto seja voltado às necessidades e também aos desejos dos clientes ok primeiro análise análise é o que identificar o mercado veja que o produto ele tem que identificar o mercado adaptação dos produtos e serviços como vai adaptar ele na sociedade depois a ativação que é colocar os planos de ação e a avaliação que eu posso fazer por meio de uma análise SWOT ou alguns esforços realizados pela organização olha só sem a gente perder muito tempo né falando dos 4A é uma 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 muito válido a gente poder fazer uma análise né poder perceber o mercado sobre essa ótica também é obrigatório estar no plano estratégico não não é obrigatório mas vai te ajudar vai te auxiliar é 4P's 4C's 4A's 4V's tudo vai auxiliar aí no seu composto de marketing né o primeiro que fala da análise análise do que para identificar o mercado olha que isso aqui é planejamento né eu tô na parte da pesquisa eu tô identificando o mercado que eu vou utilizar depois adaptação esse produto se adapta ao mercado eu consigo colocar ele em evidência né depois ativação que é colocar esses planos de ação aí eu vou fazer os testes vou colocar ele no mercado vou saber se ele tem venda ou não e por último uma avaliação que eu faço uma análise SWOT para aí sim eu perceber forças e fraquezas tá e também as oportunidades e ameaças do mercado tá os 4A's servem para isso também e aí eu posso viabilizar com análise SWOT ali ter uma uma diferenciação melhor tá certo aí se tiverem dúvidas e-mail para o tio tá vamos para os 4Vs agora que é o 4Vs of Big Marketing olha na tela os Vs os chamados 4Vs validade de valor via e voga esse é o mais recente conceito que visa adaptar o mix de marketing orientando as empresas na era da internet gente aqui está falando em adaptar e não substituir tá não vão querer substituir os 4P's por 4Vs que não vai dar certo beleza então vamos lá primeiro validade validade eu trato do produto do P de produto ou do C de consumidor tá então atender as necessidades e desejos dos clientes não é mais suficiente para seu sucesso ele deve apresentar também validade principalmente no que diz respeito a segurança as questões ambientais e sociais eu preciso mudar o meu conceito se eu me basear nesse material porque o meu conceito é atender as necessidades básicas dos consumidores tornando-os satisfeitos então não é só isso segundo esse autor segundo que é o P de preço ou o C de custo é o valor o preço não deve ser a única variável do marketing na hora de definir o que é custo para o cliente o marketing precisa ficar atento ao valor daquele produto para o seu cliente e aí esse valor não é valor monetário é valor de valorização de quanto esse cliente valoriza esse produto ou esse serviço depois o P de praça ou C de conveniência vem a via ter um ponto de venda que seja conveniente já não é mais suficiente nos dias de hoje as empresas precisam disponibilizar a melhor via de compra para seus clientes ofertando seus produtos e serviços também pela internet ele escreveu isso aqui antes da pandemia e por último a promoção ou C de comunicação que é a voga estar em voga exige mais do que apenas fazer promover fazer comunicação para se tratar ou para se ter um anúncio de sucesso ele deve ser moda ou tendência deve ser popular e ter grande aceitação do seu público alvo fratelli isso aí é uma evolução do marketing para o 4.0 para o marketing conectado eu até tirei um sarrinho ali diz que ele escreveu isso aqui antes da pandemia é verdade escreveu antes da pandemia mesmo a gente está muito mais conectado e comprando muito mais negociando são e-business e e-commerce que estamos fazendo aí pelo computadorzinho pelo celularzinho a gente tem comprado muita coisa recebido muita coisa aí via internet principalmente comunicações né então a validade se tem um produto válido para esse novo consumidor o valor que ele espera que ele visualize que ele vislumbra a respeito né do do valor monetário mas também do valor de valorização que ele é um pouco mais amplo do que apenas o valor econômico né e aí ele traz também a via né praça e conveniência que é a via como ele vai chegar como ele vai fazer esse eu achei um tanto piegas né eu acho que ele poderia ser um pouco mais menos igual vamos dizer assim diferencial um pouquinho tá mas tudo bem a tese a gente vai aceitar a tese do cara e o voga né que aí ele diz o seguinte olha nessa época a gente precisa a favor das tendências e também da moda hoje é moda fazer isso hoje é moda fazer aquilo a tendência do mercado é essa por isso que ele diz que o produto quando se tratando do pitch produto ali ele precisa estar em voga a comunicação nos sugere nos leva e nos mostra como é a tendência e como nós devemos proceder a respeito a respeito disso tudo aí tá bom então todos esses quatro A's quatro C's e quatro V's é tudo evolução que vem para poder auxiliar e melhorar nosso entendimento dos quatro P's tá bom agora eu vou falar dos sete P's do marketing de serviço do mix marketing tá então dá uma olhadinha na tela aqui os quatro P's se tornaram uma espécie de dogma seguidos no mundo inteiro há algumas décadas norteando as ações de gestão de empresas veja o que cada um deles tem a dizer depois eu vou até falar um pouquinho de Valery Zetman que foi quem cooperou aqui para o aumento desses outros três P's aqui tá então veja o que cada um deles tem a dizer aqui P de praça P de preço P de promoção P de produto são os quatro P's já conhecidos depois com a tendência da não da separação mas da evidência do dos serviços aí entraram P de pessoas P de processos os serviços são processos e o P de percepção ou de evidências físicas que é chamado lá no inglês de fiscal evidência tá seguindo já sem 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 voltar para a tela o P de praça onde o produto serviço será comercializado a escolha deve ser pautada em estudos que viabilizem o negócio incluindo o layout do local canais distribuição logística e relacionamento com o mercado que determina sua disponibilidade pensando sempre no estoque armazenagem e transporte até o cliente o P de preço quanto o produto serviço vai custar no mercado esse é o P crucial pois dele depende de todas as estratégias de vendas e afeta diretamente a receita e os lucros pode ter descontos de acordo com o canal de distribuição e deve ser feita após análises comparativas de concorrência e viabilidade veja que do lado ali ó tem uma rosinha e uma verdinha ou azulzinha não sei não sou daltônico mas me perco nessas cores praça forma como o produto se encontra disponível para seu público envolvendo toda a sua logística de distribuição preço meio de gerar atração valor e posicionamento na mente do consumidor olha que rapidão ó começamos falando aqui sem essa ordem porque não existe uma ordem correta produto preço praça promoção não você pode misturar não tem problema não agora ele vem e fala de praça nós já falamos um pouquinho antes é toda toda a logística todo o local onde você vai colocar seu produto a distância localização canal distribuição tudo da logística o relacionamento com o mercado físico então uma porção de coisa envolvida aí é aquela escolha você vai montar uma lanchonete onde você vai pôr você vai montar um sex shop onde você vai colocar então tudo isso aqui tem a ver com o P de praça e o P de preço são umas políticas de preço que nós já falamos nós já abordamos em uma outra oportunidade aqui tudo aquilo que envolve valores para eu ter um produto aqui pronto para vender no consumo eu preciso pegar lá desde o campo onde eu comprei a matéria-prima paguei pelo transporte para chegar na fábrica transformei na fábrica mandei para o acabamento o acabamento armazenou colocou suas tecnologias tudo aquilo que foi envolvido levou até a loja e a loja vai além de comprar esse produto acabado ela também vai ter um lucro e para ela ter um lucro a fábrica ter um lucro mais o preço de transformação desse produto ele vai chegar um preço de tabela para você então é muita coisa envolvida aqui que a gente tem o auxílio da administração financeira beleza vamos bem rapidinho para outra aqui para a gente não perder tempo com esses peixes que a gente já conhece olha P de promoção de que forma você vai estimular a venda de seu produto ou serviço incluindo aí divulgação a comunicação é responsável por fazer chegar a seu cliente todas as informações sobre o seu produto quais são as condições de pagamento e outros benefícios para a captação de clientes gerando lucro para a empresa avaliar qual o público alvo é necessário para saber como atingir este público e torná-lo fiel ao seu produto já o P de produto alvo de todas as suas ações alguns tratam como mais importante o produto é um bem disponível em um mercado e pode ser classificado como tangível material ou intangível não material serviço por exemplo pessoas né durável ou não durável pode soar estranho mas até mesmo pessoas podem ser consideradas produtos como é o caso de atletas políticos artistas que vivem de trabalho de suas próprias imagens dentro disso outros conceitos devem ser considerados na apresentação do produto como você pretende apresentar sua história ao mercado qual ciclo de vida a qualidade do seu produto os benefícios que ele traz ao cliente como é sua marca e quais serviços podem ser associados a esse produto um carro por exemplo pode ser associado a sua garantia ou um seguro e as figurinhas do lado ali promoção qualquer tipo de estratégia e ação para promover e divulgar um produto em seus respectivos canais de distribuição e o produto que a empresa se propõe a ofertar a todos os seus atributos olha aqui não vou me ater muito me aprofundar muito aqui porque eu preciso dar um pouco mais ênfase àqueles três últimos aqui esses quatro P's iniciais que vocês já conheceram o P de promoção já falei é toda a comunicação tudo aquilo que vai trazer informação não só informação da empresa para o cliente do produto consumidor mas também informações desde a busca no campo da transformação das estratégias de marketing das análises SWOT das análises BCG tudo que vier aqui a gente está colocado dentro da comunicação do P de promoção e o P de produto alguns acham alguns dizem que é o mais importante de todos os P's eu não acho acho que são todos importantes cada um na sua estratégia mas é tudo aquilo que compõe o produto tudo aquilo que se associa ao dito cujo do produto o que a empresa pretende ofertar se é tangível tangível ou não tangível então aí sim vem a evolução desses P's agora com esses novos três e aí eu vou falar para vocês cada um deles um pouco mais explicado agora dá uma olhadinha não que eu não tenho explicado os outros tá pessoal a evolução dos P's a teoria dos quatro P's foi consagrada por um dos maiores estudiosos de marketing do mundo olha o cara aí de novo o Philip Kotler definindo-a como conjunto de ferramentas que a empresa usa para atingir seus objetivos de marketing no mercado alvo veja que ele falou que foi consagrada e não criada tá entretanto na décima edição de seu livro Kotler mostrou-se insatisfeito em constatar que os quatro P's já não atendia todos os tipos de produtos e serviços ou serviços políticas de atendimento ao cliente de relacionamento a prospecção e até a postura do vendedor não são incluídas por eles não são se você não quiser o Kotler não está dizendo que aquilo lá já se tornou retrócrata do ultrapassado não ele apenas está dizendo que só aquilo não mostra algumas evidências físicas um tratamento de pessoas tanto de funcionários de atendimento quanto das pessoas que vão receber ou da venda de marketing pessoal e aí ele sugere uma separação para que possa tratar de cada uma com diferenciação diferentemente uma de cada outra aí ele sugere que os sete P's entra legal nessa história aí seguindo de seu anúncio de seu início para cá muita coisa mudou além das questões práticas atendidas pelos 4 P's os estudos de marketing começaram a se preocupar também com o interesse do consumidor por determinado produto o objetivo era entender quem determina quais produtos podem interessar a determinado consumidor para então preparar a melhor forma de atendê-lo a pirâmide das necessidades humanas desenvolvida pelo psicólogo Abraham Maslow foi fundamental para esse entendimento muita gente gosta de falar Maslow eu aprendi também na faculdade Maslow mas aí eu assistindo algumas palestras em inglês eu vi que eles falavam Maslow então eu passei adotei a utilizar Maslow também por isso o marketing e a administração estão em constante evolução adaptando-se às necessidades ditadas pelo mercado novos novas novas tipos acho que está errado isso aqui novos tipos de empresas produtos e serviços trouxeram os 4Ps mais 3 elementos que permitem incluir eu vou até corrigir isso aqui tá pessoal vocês já vão ver corrigido aí 3 elementos que permitem incluir serviços outros bens e materiais que fazem parte do patrimônio mercadológico acompanhe abaixo a nova configuração ou na sequência a nova configuração do mix de marketing o chamado 7Ps quando o marketing passa do interesse do 3.0 em valores e depois vem também para a situação do 4.0 na questão da interatividade aí você já tem uma atenção maior ao consumidor as pessoas então quais são os objetivos que vão determinar os produtos e as pessoas que vão interessar esses consumidores que vão determinar os consumidores aí o 4 vem com a ideia e fala vamos dar uma separadinha aqui vamos tirar esses 3 do lado aqui aí vamos dar uma ênfase maior trabalhando eles separadamente depois que a gente faz o trabalho individualizado de cada um a gente junta tudo novamente aí o 4 se torna 7 para os serviços para os produtos não é necessário tá bom segue para você ver para você entender aqui olha os novos PESPO criado principalmente para ser um parâmetro para os serviços os novos PES incluem na lista dos 4 demais pessoas e processos enquanto os dois primeiros são explícitos a percepção é algo implícito ou evidências físicas Valery Zetma e Mary Jo Bittner duas senhoritas adicionaram mais 3 PES ao mix com eles a empresa fica mais atenta a satisfação dos clientes tornando a empresa mais competitiva garantindo mais consumidores e aí nós vamos conferir pode olhar aqui nós vamos conferir já na próxima tela aqui quais são eles aqui para vocês entenderem só quero dizer que Valery Zetma e a Bittner Mary Jo Bittner elas percebendo que estava faltando alguma coisa para uma ênfase maior a ênfase já é maior não é redundância não é maior mesmo elas decidiram separar foi na ideia do Cotter lá e já criaram esses novos PES e aí já ficou bem bacana o entendimento para o marketing intangível ficou bem mais entendido vamos dizer assim e aí nessa criação desses novos PES começa com o P de pessoas para vocês entenderem olha lá a tela P de pessoas atender os hábitos existentes ou de desejo dos consumidores deve ser a premissa de seu negócio a parte primordial de seu plano de ação é importante lembrar também que em algum momento do processo o cliente terá contato seja pessoalmente ou por telefone sem os seus colaboradores o processo não fica completo são eles os responsáveis pela interação com os clientes por isso é preciso considerar e investir em treinamento de seus colaboradores o bom atendimento é a premissa básica para lidar com eles pois essa equipe transmite a imagem da empresa e pode ser um diferencial competitivo veja quando se fala desse P de pessoas eu não estou falando do marketing pessoal em si também mas não só do marketing porque o marketing pessoal eu posso empregar nos meus funcionários desenvolver um trabalho de marketing pessoal com os meus funcionários e eles terem uma melhor apresentação mercadológica então por isso que ele fala das pessoas é quando se diz assim o desenvolvimento pessoal desenvolvimento dessas dessas pessoas dentro da organização para estarem mais preparadas e poderem atender melhor os consumos os consumidores os clientes passar a entender de questões como inteligência emocional por exemplo alguns autores já dizem que a inteligência emocional já ficou para trás é muito limitada eu não acho eu acho que é muito válido ainda eu acho que ainda serve muito e as pessoas estão muito mais pessoas hoje está muito mais só gosto de dizer mimimi antigamente era mais bruta a coisa hoje qualquer coisa qualquer coisinha a pessoa já se ofende então é um cuidado muito grande que a gente tem que ter às vezes uma piadinha você perde o cliente fazer piada também no meio empresarial é dose para chuchu nem podemos fazer isso certo? então é o desenvolvimento de pessoas já o outro P é o P de processos veja diz respeito às ações a serem tomadas para satisfazer seus clientes do início ao pós-venda o processo descreve todo o fluxo de atividades nesse ciclo o cliente deve se sentir próximo da empresa porque que por sua vez deve aproximá-lo dos fluxos todos os mecanismos e ações e execução de um serviço pode ser considerado um processo quando mal realizados eles afetam o cumprimento dos serviços a produtividade e consequentemente a satisfação dos clientes é envolve também isso aí como resultado veja o que é um processo quando você vai desenvolver um serviço ele é intangível é um serviço uma aula dessa aqui é um serviço ela é intangível e aí como que vocês vão entender como que eu posso levar algum tipo de satisfação para vocês eu preciso entender como funciona o processo início, meio e fim entrada, processamento e saída que é um sistema o que eu preciso contribuir e colocar como corpo para ter resultados e trazer satisfação para todos vocês então é assim é o processo de construção quando se constrói uma casa se faz piso parede e teto não se começa pelo teto vai por parede por último piso eu tenho partes então o processo ele é um sistema ele é parte 1, 2, 3 início, meio e fim processamento entrada, processamento saída beleza e o retorno é claro e para concluir o P de percepção alguns chamam de evidência física ainda aquilo que a gente vê que a gente percebe ele é muito mais intangível do que as outras dá uma olhadinha na tela de percepção perceber que o que os consumidores pensam ou esperam de você são orientações a serem consideradas na elaboração de estratégias de fidelização para isso as evidências tangíveis são fontes de avaliações para os clientes para que verifiquem a qualidade de tudo aquilo que está ligado ao produto ou serviço como design do local onde é comercializado as facilidades oferecidas como estacionamento equipamentos usados para atendê-lo etc muitos preferem chamar esse P de evidências físicas tradução do inglês physical evidences mais do que uma extensão dos conceitos de marketing os novos P's são um retrato da sociedade da nossa época na qual as necessidades humanas seus desejos de consumo sua satisfação e toda a parte comercial envolvida nisso são avaliados os P's são variáveis de decisões importantes em um plano de marketing e são ferramentas muito úteis para influenciar os clientes por isso é fundamental ainda convocá-lo e atuar não apenas para consumir seu produto mas interagir com o seu negócio abrir um espaço para ouvir o que ele tem a dizer é um sinal de respeito a ele e ajuda na consolidação da sua marca ou de sua marca no mercado pessoal felizmente ou infelizmente as pessoas ainda fazem juízo da imagem de outras pessoas ainda temos um certo preconceito tem gente que tem preconceito racial contra uma raça oriental africano sei lá polaco qualquer um desses aí então as pessoas julgam também pela aparência infelizmente na Europa a gente vê que esse negócio aí já está mais racial mas imagem questão de imagem ele já não tem muito esse negócio aí de ficar reparando e ninguém não aqui no Brasil a gente tem um pouco mais então as vezes o cara assim de vida entra numa bola de neve sem tamanho para poder mostrar para a sociedade uma coisa que ele não é isso é um problema sério os mais humildes eu sou bem humilde em relação a isso aqui não sou um cara que pensa muito em dinheiro eu penso sempre no bem estar ter uma vida boa uma vida boa que eu digo uma vida equilibrada já é suficiente para a minha evolução espiritual que é o que eu penso algumas pessoas não elas querem dinheiro e vendem a alma se for necessário para ter o dinheiro para obter o dinheiro então as vezes algumas pessoas chegam na tua empresa e falam nossa como esse vendedor está mal vestido aí a pessoa vai te atender num serviço em casa sei lá internet tv a cabo qualquer coisa assim você diz nossa que cara meio porcão o cara está sujo o cara está com uma roupa amarrotada amarrotada então é um cuidado que a gente tem que ter alinhar o marketing pessoal com a percepção também porque a percepção também é resultado do serviço o cara olhar e dizer olha ficou bom olha ficou bonito eu percebo que isso ficou bem ficou bem ajeitado ficou bem bonito e aí a gente tem resultados melhores é um cuidado que a gente tem que ter mesmo a gente não a gente não concordando mas a gente tem que ter dá uma olhadinha aqui no referencial bibliográfico eu utilizei Baker Churchill Kotler Cobra Financial Time Kotler de novo com Armstrong e aquele do Etus Comunica.a evolução do marketing que eu falei pra vocês lá atrás tá bom olha só vamos encerrando então nossa aula de hoje nossa quarta aula 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 bem dinâmica bem rapidona né pro pessoal que já passou no marketing 1 já entenderam bem essa base o pessoal que tá entrando lá no semestre que vem a gente vai aprofundar um pouco mais esses assuntos aí tá então eu vou encerrando a aula de hoje ó pessoal não esqueçam da palavra chave tá lembra do critério nosso de avaliação é o critério que eu adoto né outro professor não adota isso não interessa é uma forma que eu adoto tá se tiver alguma dúvida manda um e-mail aqui pro titio ou grupo de whatsapp eu lá no portal falo com o seu professor com o seu tutor tá todo esse material todo esse material está no meu canal Alex Caparelli eu coloco sempre lá no meu canal do youtube sempre mando o link pra vocês também já acessarem até mandei semana passada no sábado pra que vocês pudessem aproveitar o final de semana tá além desse meu canal eu tenho também o meu canal profissional que é o planeta marketing oficial é o meu canal é o meu canal da minha costurinha e lá eu tenho um programa chamado aprendendo fácil que é um glossário de administração e marketing precisou se vocês quiserem tiver alguma dúvida lá tem 58 assuntos já formados lá pra vocês outra coisa se quiserem pedir um episódio também fica à vontade aí é só pedir que a gente manda ver aqui pra vocês tá bom beleza esse material tá tudo no meu site também essas aulas e o planeta marketing o aprendendo fácil www.planetamarketing.com.br que é o meu site o site da minha consultoria vocês podem acessar o material lá também beleza então vamos encerrando essa aula é a nossa quarta aula de gestão mercadológica do curso de administração da faculdade Santa Maria da Glória faculdade SMG certo até a próxima semana bons estudos pra vocês eu sou o professor Alex Caparelli eu sou faculdade SMG e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.